Vai na piranga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Vai na piranga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Então faz o bovinho, pega as suas aca juntas Abota a mão no joelhinho, sacode no meio da rua Cheia-te louca, cheia-te louca Faz um movimento do miro que te machuca Cheia-te louca, cheia-te louca Trabalha só você dando o miro que te machuca Ela chegou de jeito colado, jogando gostoso, chama o metezão Essa menina tadinha, no band-guesinho e corpinho de violão É pretinha, para não, moreninha, para não Descendo gostoso, subindo, gostoso, 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 gostoso Esse abetão vai, Asian para não Maratilha 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 Maritilha Maratilha 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 Maratil Bota a mão no joelhinho, sacote no meio da rua Cheia-te louca, cheia-te louca Faz o movimento do que te machuca Cheia-te louca, cheia-te louca Essa palhação do centro do que te machuca Cheia o outro jeito colado Chagou-no-gosto, chamou-me a atenção Essa menina tadinha, no band que desenhei o golpinho de violão É pretinha, para não, morelinha não para não Desce, não gostou do subindo, gostou do chão Esse rabentão vai, morelinha Para não, vai, vertinha Para não, desce, não é que eu subindo Gostou do missão, gostou do esse rabentão É pretinha, para não, morelinha não para não Desce, não gostou do subindo, gostou do missão Esse abertão vai ao dia, para não amagrir a mão, para não vai descer Não gostou desse tipo, não gostou do tempo, não gostou do risco Quem tem boca vai arrumar, e quem tem peito, tem que ver eu me morrar